Educação e Direitos. Professora Eunice Prudente. Professora Eunice, qual o tema da coluna hoje? O tema da nossa coluna diz respeito à audiência de custódia, uma vez que estamos analisando a importância, a relevância do exercício da liberdade na cidadania. Queria, referindo-nos ao habeas corpus, a única ação processual que o próprio cidadão pode impetrar, pode ir a juízo pela sua liberdade ou para um parente, ou para um amigo, para uma outra pessoa. Então, a audiência de custódia também é lembrada nessa defesa da liberdade como uma grande conquista. E começou no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, em 1966, depois na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, o Brasil, sendo signatário, ratificou, então já faz parte do nosso direito brasileiro. Então, é importante que em 24 horas, uma pessoa que seja detida porque está perto ou houve um acontecimento grave, um crime e a pessoa poderá ser ou não culpada. Mas há aquele caso de alguém que é flagrado. A pessoa realmente se encontrou a pessoa, o cidadão, praticando o delito. Aí já é um caso de prisão e flagrante. Num caso ou noutro, ou seja, qualquer brasileiro, detido ou preso deve ser, imediatamente, no prazo lá máximo de 24 horas, ser apresentado a um juiz que vai decidir sobre aquela prisão. Então, a importância da liberdade e de se garantir ao cidadão pessoalmente ou através de advogados e tendo também o compromisso do nosso Judiciário, do Ministério Público, de todas as nossas autoridades em garantir a liberdade. Esse entendimento é importante no momento em que se discute as questões de prisão. Então, é a última raça, a prisão. Deve-se conversar com a pessoa e a pessoa tem esse direito a se pronunciar e a sua liberdade. Professora Eunice, como funciona essa audiência? Nesta audiência estará presente, obviamente, um juiz ali, mas também um defensor, que poderá ser um advogado lá da vítima, se ele não tiver um advogado. O direito humano fundamental de acesso à justiça será exercido por um defensor público. Então, ali estará um juiz que controla o funcionamento, mas também um delegado que vai lavrar essa audiência de custódia para ali decidir sobre a prisão. E no caso do Estado de São Paulo, o programa já reduziu em 45% o número de prisões provisórias no Estado até este mês de junho de 2018. Então, é uma conquista importante. Lembrando que já está, vai para o nosso site, então, os modelos de habeas corpus que todos precisam saber elaborar e estar desperto para a sua própria liberdade. Eu, Simone Lemos, ouvi a professora Eunice Prudente. Educação e Direitos Professora Eunice Prudente Educação e Direitos